Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Em primeiro lugar, a iluminação tá meio assim, duvidosa. Porque eu tô tendo que usar ring light, que normalmente eu não gosto de usar. Porque aconteceram muitos imprevistos essa semana na minha vida de adulta. Então, tudo que eu tinha organizado pra gravar esse vídeo durante o dia, que é o que eu gosto de fazer por conta da iluminação, tudo que eu tinha planejado foi por água abaixo. E aí, eu precisei me reorganizar e o único horário que eu tinha disponível era a noite. Porque, né, eu trabalho em duas escolas. Então, o famoso é o que tem pra hoje. Então, já tá explicado. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, comentar, compartilhar, enfim. E de me acompanhar nas redes sociais. Eu sou Belz Lopes com dois L's, tanto no Instagram quanto no TikTok. Esse vídeo foi ideia de uma seguidora. Então, se você tiver alguma ideia, algum vídeo que você quer que eu grave, não esquece de comentar aqui ou no meu inbox. E, basicamente, eu vou julgar as estantes de vocês. Mas, eu já vou deixar uma coisa bem explicada antes da gente começar. Que é uma coisa que eu expliquei lá no Instagram, quando eu pedi as fotos de estantes. E que eu já tinha comentado com algumas pessoas no inbox também. Gente, eu não vou falar mal de nada. Então, se é isso que você tá esperando desse conteúdo, às vezes é legal você ir procurar outro conteúdo. Ou continuar aqui, porque eu faço comentários legais, eu juro. Mas não é meu estilo de comentário, não é meu estilo de conteúdo. Detornar as coisas. Até quando eu falo muito mal de um livro, eu juro que eu sou muito educada. E, realmente, não é muito meu estilo de criação de conteúdo detonar as coisas. Então, eu vou comentar, analisar, fazer comentários. Já falei sobre comentar, né? Ficou repetitivo. Desculpa, eu tô cansada. São quase oito da noite. Mas é sobre isso. As estantes foram enviadas pro meu e-mail. A maioria tem nome, mas eu acho que algumas ficaram sem nome. E algumas tem comentários também. Então, eu comento com vocês os comentários. E a gente vai analisar. Porque eu não sei vocês, mas eu sou uma grande de uma fofoqueira. Eu adoro ver estante alheia. E aí, na verdade, eu lembrei de onde isso tudo começou. Recentemente, num vídeo, alguém comentou do tipo... A minha estante é muito diferente da sua. Só tem isso ou isso parecido. E eu falei, poxa, eu quero muito ver essa estante. E aí, a pessoa me mandou por inbox. E aí, eu comentei sobre isso nos stories. E eu comentei também que quando eu falo, por favor, me conte depois o que você achou. Ou me mostre tal coisa. Eu não tô sendo só educada. Eu realmente sou curiosa. Mas é sobre isso. Vamos. Vocês já sabem, o computador fica mexendo aqui. Mas é porque senão eu fico torta. Acho que é o que tem pra hoje. Não vou pôr o computador mexendo pra vocês, não. Tem 41 e-mails ou mais. Não, acho que mais. 45 e-mails. Só que eu acho que tem alguns repetidos de pessoa que mandou outra coisa depois e tal. Mas são tipo umas 40 estantes que nós vamos analisar aqui hoje, tá? Começando com a minha xará, Isabela. Bel, primeiramente, eu não lembro se era esse o título pra colocar no e-mail. Nem eu lembro agora. Minha câmera não é das melhores. Não se preocupe, Chuchu. Mas me esforcei pra tirar as fotos de maneira mais nítida possível. Tentei ao máximo englobar todas as minhas estantes. Toda a minha estante. Porque, como eu disse, ela é bem comprida. Espero que tenha uma chance. Claro que você tem chance, todo mundo vai ter chance. E muito obrigada pelo carinho, Chará. Bora pras fotos. Ai, que chuchuco. Tem o Mickey, tem o meu coração. Menina, olha a qualidade disso daqui. Tá ótimo. Percy Jackson. Não só, né? Percy Jackson. E os outros daqui do Olimpo. Quais são esses daqui do canto? Cronos? Ai, The Dark Side. The Dark Side. Tem mais do Rick Riordan aqui do lado. Porque Rick Riordan é esquema de pirâmide, né? Rick Riordan, você lê um. Quando vê, você tá lendo 15. Arrasou! Ai, tem bonecos e pelúcias. Ou seja, bem minha vibe. Gosto. Ai, meu Deus. Esse da Disney. Esse da Disney é o que vinha naquela caixinha que abriu e tocava musiquinha? Isabela. Dá abriu, não é? Isabela, comenta aqui embaixo. Por favor. Esse é o daquela caixinha? Ou esse veio separado? Vocês lembram dessa caixinha? Era uma caixinha da Disney. Tinha uma cordinha. Minha prima tinha. E eu amava ir na casa dela pra ver esses livros. Meu Deus. Isso é mangá? Acho que é, não é? Ai, Turma da Mônica Jovem. Turma da Mônica Jovem entra como mangá? Não, né? Porque não é de lá. Não sei. Livros clássicos. Achei chique. Por que você tem dois retratos de Dorian Gray? Não estou julgando. Mas sou curiosa. Depois a gente vai precisar dessas informações. Ai, isso daqui é... Como chama? Não, não é a Monster High. Mas é parecido, né? De colecionável e tal. Ai, tem alguma coisa aqui do lado de Harry Potter. A gente vai ter que ver nas próximas fotos. Isso aqui embaixo é um sabre de luz? Acho que sim. Ah, olha só. É que aqui embaixo... Tá vendo? Deve ser a cama dela, provavelmente. Ai, gente, eu tô adorando isso. Porque eu adoro fuçar em coisas. Eu tô muito realizada. Muito obrigada. Todos os envolvidos, tá? Ai, assistente do vilão. Eu amo. Divinos rivais. Maravilhoso. Quando as estrelas caem. Ai, que trobo. Porque eu vi, né, de Harry Potter. O que é isso? É uma cena destruída. Parece que tem o Dobby aqui. Não sei o que é. Mas gostei. Tem alguma coisa de plataforma 934 também. Tem o Dumbledore aqui atrás. Ai, baixei muito rápido. Enfim, adorei. Ah, tem carimbinho dela. Olha, vocês estão vendo aqui o carimbo. Três vezes nó. Não conheço esse. Depois eu vou procurar. Vermelho, branco e sangue azul. Enquanto não te encontro. Clássicos, né? No Best of God, I don't know. Mas eu sei que ele tem seu público. Os livros da Taylor Jenkins Reid. Uma edição chiquérrima de Evelyn Hugo, que é a edição de Tag. Da Tag, na verdade, né? John Green. Paula Pimenta, maravilhosa. Ai, tem mais aqui embaixo. Mais coisas de Harry Potter aqui embaixo. Os livros, os filmes. Eu não sei o que isso é. É um porta-varinho? Ai, é aquela que a varinha ficava flutuando, eu acho, não é? Olha o dente. Que babado. Clube do Livro dos Homens. Maravilhoso. Ah, a série quase completa aqui. Hipótese do Amor. Ali Hazelwood, rainha. Helena Armas também. Abby Jimenez. Todo meu coração tem imperfeitos, né? Aí eu vou ficar quieta. Eu vou só passar pra próxima foto. Ah, a próxima foto é com... É mais detalhes dessa mesma que a gente tava vendo. Ah, meu Deus do céu. Eu não tô bem. Olha essa girafa. Que fofo. Ai, aqui do outro lado, pra baixo. Uh, gostei. Tem umas coisas de suspense, de terror. Legal, acho que a sua estante é bem dividida. Por estilos, assim, parece, sabe? Posso estar enganada, mas é o que parece. E aqui, coisas de direito. Creio eu que você cursa direito, talvez. Ou já tenha formado em direito. Ai, gente, que legal. Uh, e de longe. Ah, era a cama mesmo. Ai, que demais. Esse é da Joyce. Os livros com coração vermelho ou bolinha rosa são os que ela ainda não leu. Ou seja, mega organizada, Joyce. Arrasou. E ela mandou o vídeo pelo Drive, pra não reduzir a qualidade dela. Ela mandou um vídeo, gente. Ó. Arrasou. Bora ver. Trono de Vidro. Os da V. Schwab. Tem After ali embaixo, que eu vi. E tá lido, porque não tem bolinha. Não estou julgando. Tem os da Colleen Hoover aqui embaixo. Evelyn Hugo. Os da L. Kennedy. Os da L. Kennedy todos com bolinha. Bolinha rosa são que não leu. Colega, tu comprou as duas coleções completas da L. Kennedy sem ter lido? Não estou julgando, mas eu estou. Eu não tenho coragem, não. Já fiz isso uma vez e me arrependi. Os do Rafael Montes aqui em cima. Ai, esse da Alice aqui embaixo. Volta vídeo. Estão vendo? Um de capa dura aqui embaixo. Que espetacular. Acabado. Ai, tem mais aqui do lado. Que legal. Fantasma da ópera. Nossa, quase que eu fiz o agudo da Christine agora, né? Ai, do lado tem um negócio de... Com os postais, essas coisas que chegam. Legal. Mas agora eu fiquei curiosa. Você comprou os da L. Kennedy sem ter lido? Tipo, as séries todas? Ai, gente. Eu precisava fazer isso numa live conversando com as pessoas? Ai, se eu falar seu nome errado, você me desculpa. É de Amelie? Nossa, que é o sobrenome chique. Heinzen... Ai, gente. Heinzenrede. Ai, não sei ler isso, cara. Heinzenrede. Me perdoa. Eu estou dando o meu melhor. Ah, isso daqui é de ARMY, não é? É, está escrito aqui embaixo, da Bel, sua ponta. Deixa eu abrir imagem numa outra guia pra ficar mais fácil. Uh, é estante completaça. Arrasou. Eu vou te chamar de Jin pra não errar seu nome, tá? Ela é fã de K-pop, né? Porque tem essa... Como chama? É uma bomba, não é? Eu acho que eu vi já alunas minhas com isso. E aqui do lado também tem alguma coisa que eu acho que é em coreano. Enfim. Aqui tem Maze Runner, Verity, Drácula, Stephen King aqui atrás da caneca. Gente, caneca com marcador dentro é um clássico atemporal da estante, não é? Dicionário. A coleção de seleção, de Cinder, de Vergente. Essa edição espetacular de Alice, da Dark Side. Falei, ó, o Rick Riordan batendo ponto aqui com nós. Latinha também, né, de lembrancinha. Tem Senhor dos Anéis. Esse Três Coroas Negras, eu li o primeiro e o segundo, eu acho. Mas não funcionou muito pra mim. Crepúsculo tá escondidinho ali no canto, mas tá ali. Harry Potter e Harry Potter, Passe de Serpente. Os da Taylor Jenkins Reid. Ai, posso fazer um comentário? Que não é um julgamento, mas é um comentário. Que eu me dá nervosinho, porque eu arrumo a estante de um jeito muito específico, né? Do meu jeito. Eu sou toda torta aqui na mesa. Minha coluna vai me detestar quando eu acabar esse vídeo. Mas é que aqui em cima tem a seleção, que é da Kiera Cass. Aí aqui embaixo tem outro livro da Kiera Cass. Mas eu colocaria junto. Também tem Imperfeitos. Vou ficar quieta, que eu ganho mais. Esse outro aqui também é mó gordofóbico, Amor e Manhattan. Ah, mas eu já entreguei pra Deus, né, gente? A Culpa das Estrelas, com a capa do livro. De todas as suas imperfeições, com a Lynn Hoover, Paula Pimenta. Ah, é Maggie Cabot? É? Não, não é. Eu achei que fosse Maggie Cabot aqui no canto. Ai, eu queria muito esses da V. Schwab. Jogos Vorazes. Arrasou. Arrasou, chuchu. Você tem duas do negocinho do K-pop? Agora que eu me falei, gente, é que eu tô vendo dobrado. Mas não, são duas. Que babado. Você falou, show. Eu sou curiosa. Ah, esse aqui foram dois e-mails. É porque ela esqueceu o anexo. Ai, gente, eu faço muito isso. E eu sou uma pessoa em tese profissional, né? E aí, às vezes, eu tô mandando e-mails, tipo, pra editora. Respondendo coisa e tal. E eu falo, tá em anexo. E não tá em anexo. Aí, depois, eu tenho que voltar com o rabinho entre as pernas. Pra, de fato, colocar o anexo. Ai, Indaia Dias. Você tá bem? Eu tô bem. E você? Você tá bem? Não sei como seria melhor. Então, eu mandarei uma foto da estante toda. E outras de cada nicho. Inclusive, os escondidos. Babado. Obrigada por ser tão incrível. Obrigada a você, chuchu. Fico muito feliz que você goste. Oh, obrigada. Eu não tava esperando. Nossa, essas fotos estão em altíssima qualidade. Então, o primeiro nicho que a gente vai analisar. A gente tem a Guerra dos Tronos. Senhor dos Anéis. Dan Brown. Um Ricky Riordan que não pode faltar. Vamos fazer um bingo? Pega uma folha aí e faz um bingo. Ricky Riordan aparece. Harry Potter costuma aparecer também. Colin Hoover também. Vai fazendo um bingo aí. Ricky Riordan já tá no grau aqui do rolê. Isso daqui tem uma vibe, assim, que combina. Sabe? Não sei. Na minha cabeça, esses livros combinam juntos. E na cabeça dela também. Próximo. Ah, nós temos aqui no cantinho. O da Jennifer L. L. Larmine Trout. Nós temos... Os dois, né? Na verdade, tem dois aqui. Rainha Vermelha, Guerra da Papoula. Ah, nós temos uma sessão distópica. Porque nós temos Divergente e Jogos Vorazes. Depois nós temos Acotar. Nossa, dá pra dar zoom. Uh! E aí, gente, vai Deusas Neon. Deusas Neon, você gostou? Que tá na minha wishlist? Aí vem Príncipe Cruel, Guild. Guild também tava na minha wishlist. Divino Seivais, maravilhoso. Ai, aquela era lá de baixo. Aquela que a gente viu antes. Esse aqui é de cima, dá pra ver aqui embaixo, ó. Próximo. Será que esse é de suspense? Não, esse tá meio misturado. Ai, Sociedade Supersegrada de Brunas e Isabel. Eu amo esse. Você tem a fera e o Maui. Você arrasou demais. E os coquinhos, cara? Acidente Silencioso, Segredo da Empregada. Anote Assassinado pra Bolsa do Garoto. Vocês estão animados pra série? Porque eu tô, tô muito animada pra série. Assistente do Vilão, maravilhoso. Vergonha do Brittany Sherry, todo meu coração. Outro que dá pra colocar no bingo, hein, galera? Pode colocar aí no bingo, Taylor Jenkins Reid. Ai, eu amo esse. Amor nas entrelinhas e termos e condições pro amor. Logo do lado, do Clube do Livro dos Homens. Maravilhoso. Adoro. Outro que a gente pode pôr no bingo, mas eu não reparei se ele já apareceu. É a Garota do Lago, né? Porque ele ficou por séculos por oito reais. Muita gente tem. Aí, ó, com a Lynn Hoover. Binga aí, gente. Blade Killers. Maravilhoso esse livro. A diagramação dele é incrível. Jane Austen. Aí a gente passa pra uma prateleira inteira de Colin Hoover. Mega completo. Canequinha com marcador. Pode fazer bingo aí também, gente. Canequinha com marcador também bingo. Seleção. Mentirosa. Maldição do ex. Eu adoro a Maldição do ex. Tessa Bailey também maravilhosa. Dois erros, um acerto também. Delilah Green não tá nem aí. Adoro. Teto pra dois. Beijo da Neve também. Chuchu. É, Birrimene. Vocês são muitos meus seguidores aqui mesmo, gente. A Babá. Quebrando gelo. Ah, que maravilhoso. Louco por livros. Ah, até fiquei. Terrei. Louco por livros. Lugar feliz. Que prateleira maravilhosa. Meu Deus do céu. Eu tô perdendo até. A Bela. Gente, por que a Sininho tá caída? Tem o Lumière ali no canto. Mas a Sininho tá tombada. E aí eu queria perguntar. Tá tudo bem com a Sininho? Ah, você fez uma coisa que eu também fiz. Ai, tem as princesas todas aqui embaixo. Eu não tinha reparado. A Ana tá caída também. Pera. O que que aconteceu com a Ana? Ai, eu acho que eu devia estar tomando vinho enquanto eu gravo esse vídeo. Que eu ia estar me divertindo um cadquinho mais. Do que eu já tô, inclusive. Mas, gente, por que a Ana tá caída? E a Sininho também tá caída. Mas, pera. Você faz uma coisa que eu também faço. Tem uma coroa em cima da seleção. Na verdade, na minha não tá em seleção, tá? É na das princesas. Mas eu já esteve na seleção. Se você olhar em fotos antigas da minha estande. Porque minha estande já teve aí muitos séculos de organização, né? Harry Potter pode bingar, galera. Pode bingar que Harry Potter tá aqui. Tem aquela coleção. Tem uma plantinha em cima. Pergunta honesta. A plantinha não vaza água nesses livros, não, colega? Duas edições de Harry Potter. Dois Funkos maravilhosos. Funko, hein, galera? Mais uma coisa pro bingo. Funko. Um Funko da Luna. Um Funko do Dumbledore. A edição aqui desse. Forma o castelo, não é? Esse. E essa edição hardcover. Babadeira. Ai, tem uns aqui meio escondidos. Será que era esse que estão escondidos? Acho que é. Porque esse daqui tá numa estande diferente, hein? Os escondidos nós temos. 50 tons de cinza. Babadeiro. Aí nós temos Crepúsculo. Tem mais alguns outros aqui embaixo. Há uma vibe meio autoajuda também. Umas coisas de estatístico. Poder do hábito. Por que que Percy Jackson pode bingar Percy Jackson? Por que que Percy Jackson tá tão chuchado aqui, meu Deus? Tadinho dele. Mas arrasou, Chuchu. Joyce, bora lá. Como estão as coisas? Tão bem, obrigada, Chuchu. Tentei mostrar os três lados da estande. Ai, mas cadê? Eu acho que você não mandou o... Ah, você não mandou as fotos, Chuchu. Será que mandou outro, Joyce? Vamos ver o que isso tem. Ah, mandou. A Joyce... Não, são Joyce diferentes. Eu acho que a Joyce via... Joyce, mesmo, você não mandou as fotos, Chuchu. Você só mandou o e-mail. Mas muito obrigada pela participação. Giovana Pereira. Bora. As duas fotos são iguais? As duas fotos são iguais. Mas eu acho que essa tá melhor pra gente ver. Não quer ver no novo Kia? Baixou, mas tudo bem. Resolveu o e-mail primeiro. Minha estante fica como na primeira foto. Ai, tem uma explicação, Isabela, tua anta. Pera. Minha estante fica como na primeira foto. Com os livros virados. Mas desvirei pra você julgar. Ah, então os virados são os não lidos. Porque ela falou, não julga a quantidade de não lidos. Agora eu vou julgar? Eu não ia, mas você falou. Agora eu vou comentar, vou pensar. Ah, nem é tanto assim. Do jeito que você falou, eu achei que fosse mais. É como normalmente fica, ó. Aí a gente tem... Não, então eu tô confusa. Os virados são os que você leu. Não, então tem um catiquinho mais mesmo. Brincadeira, Xuxu. Mas é porque, olha só. Os virados estão com post-its. Então eu acredito que os virados são os lidos. Não te dá nervoso? Pergunta honesta. Não te dá nervoso? Vamos ver tudo desvirado agora? Pra eu entender onde que eu tô, ponto que eu vim, ponto que eu vou. Nós temos aqui Alice Oseman. Maravilhosa, de Heartstopper. E aí a gente segue numa vibe gay. Que eu super aprovo. Porque aí a gente tem Vermelho, Branco e Sangue Azul. Enquanto Nós Te Encontro. Evelyn Hugo, Última Parada. Eu tenho uma prateleira gay também. A gente fala assim de zoeira. Mas uma prateleira LGBTQAP+. Que tá aqui atrás, inclusive. Aí aqui embaixo nós temos Colin Hoover. Rafael Montes. Amor e Gelato. Amor e Gelato. Cabe no bingo, hein, galera. Uma história dos 10 anos de BTS. Outra ARMY. É assim que chamam os fãs? Ai, eu tô muito velha. Já viram aquele vídeo da Chloe? Da Dania Chloe, do After Hype? Você é jovem. Vou escutar aqui, papi. Ai, eu vou ser muito jovem. Temos Colin Hoover também. Ai, temos o Vitor Martins. Maravilhoso. Quente Como Inferno. Que babado. E tem dois desse, ó. Quente Como Inferno. Quente Como Inferno. Que babado, colega. Dois da Alice também. Duas edições. Deve ser o Através do Espelho, quem sabe? Essa é aquela editora que publica com todo respeito. Uns pornozão hard, não é? Da cobrinha aqui no coração. Posso estar enganada. Fruto Proibido. Fruto Proibido. Não é? É babado. Não sei se é. Tô só chutando, mas acho que é. Aí aqui embaixo nós temos Seleção. Bingo. Um de nós tá mentindo. Vocês acreditam que eu não vi a série até hoje? Ai, The Prom. Eu amo esse musical. Meu breguinha do coração. Ali Hazelwood. Emily Harry. Maravilhoso. Harry Potter. Pode bingar. Rainha Vermelha. Crepúsculo. Drácula. Outro? Quente Como Inferno. Não é o mesmo daqui de baixo? Daqui de cima? Quer dizer? Colega, tu tem três do mesmo livro. Eu não tô julgando. Eu não tô julgando. Mas eu tô. Tu tem três do mesmo livro? Me conta por quê? Fiquei muito curiosa. Conta aí pra nós. Compartilha o babado, tá? Estante da magia. Mas não colocou o nome, tá? Só o arroba. Arroba Estante da Magia. Bel não coube numa foto só. Sempre o... Ah, que lindo. Tô vendo spoiler aqui embaixo. Enviei em duas pra você ver a coitada abarrotada com o livro atrás de livro. A bagunça é minha e me entendo nela. Sim, não julgo. Pois também me entendo da minha bagunça. Sempre acaba organizando por editor e autores juntos. Arrasou. Também faço mais ou menos assim. Mas no fim, acaba chegando novos. E aí fica Emily Heron nos dois cantos. Estante, por exemplo. Ai, meu Deus. Vou passar nem a vozinha. Mas eu supero. Porque eu também faço isso. Eu julgo. Mas eu faço. Eu juro que amei essa ideia de você julgar a nossa bagunça. Se tiver ideia de como organizar a coitada, pode mandar dicas. Eu vou comentar. Porque a gente já sabe que eu estou fazendo isso. Não é mesmo? Olha que maravilhoso, gente. Ela é muito colorida. E continua coloridaça. E vou expor um recalque aqui, tá? Ela vai do chão ao teto. Meu sonho de princesa. Só que aqui em casa, o pé direito é tipo assim, ridiculamente alto. Quando eu mudei pra cá... Assim, eu moro nesse prédio desde 2016. Só que eu já estou no terceiro apartamento aqui nesse prédio, né? Eu sempre soube que o pé... Que o pré... Eu sempre soube que o pé direito é muito alto. Mas quando eu mudei pra cá, que eu fui fazer algumas medidas. Principalmente por conta da pintura que tem lá no meu quarto. Eu fiquei chocada. Se não me engano, são quatro metros do pé direito aqui de casa. Posso estar falando besteira, mas é por aí. Esquite! O que é uma lontra? Espera, Isabela, se concentra. Vamos começar do começo. Aqui em cima, a gente tem aquele box maravilhoso de rainha vermelha. E esse box é do quê? Diário da princesa, não é? Acho que sim. É que se eu der mais um, vai ficar meio distorcido. O que significam os post-its laranja? É lido? Vou chutar que sim. Ou não lido. Ou lido. Tem uns post-its azul aqui em Harry Potter. Tem uns post-its laranja espalhados em tudo. Agora eu não sei se eu vou conseguir dormir sem saber o que são isso. Me conta aí, por favor. Nunca pedi nada. Nunca pedi nada hoje. Não me julgue. Não me julgue. Isso era na época que eu tinha uma estante que era em caixotes. Vou te mandar a foto depois. E aí eu tinha, tipo, poucos livros. Então eu conseguia marcar os não lidos. Aí eu colocava o post-it laranja. E eu juro pra você que ele na luz negra fica a coisa mais linda. Porque os post-its laranjas se acendem. Mas fugiu do controle. Agora já passa dos 900 não lidos. Então eu não coloquei mais post-it. E assim, se você conseguir der zoom, você vai ver que tem livro atrás de livro. Nas prateleiras. Porque a situação é essa. E tem livros que nem estão ali porque estão no guarda-roupa. Porque não cabem ali. Por exemplo, toda coleção de Colin Hoover tá no guarda-roupa. Essa é a situação atual da minha estante. Ah, você tem coleção de capa dura chique de Bridgertons. Ah, você organiza por autor e por estilo. Porque tem essa Dare, romance de época. Aí nós vem pra Bridgertons. E continuamos com Julia Quinn. Arrasou. Aqui em cima a mesma coisa. Nós temos a Sarah Jamais. Tá, a Harry Potter. Harry Potter aqui em cima. Harry Potter aqui embaixo. Sarah J. Maes aqui em cima. Sarah J. Maes ali em cima? Tô julgando. Você pediu. Você podia juntar. Põe esse box do Sherlock Holmes aqui pra cima. E desce o Trono de Vidro. Ou põe o Trono de Vidro aqui embaixo. Porque as séries são muito grandes, né? Da Sarah J. Maes. Você tem a edição chique de luxo. Que babado. Colega. Arrasou. Arrasou. Tá, então... Beleza. Ah, você tem a coleção do Intrínsecos. E da Agatha Christie Colorido. O que ficou maravilhoso, tá? Ai, gente. Esses stitches estão lindos. Oh, Hannah quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonada. Ou esqueceram desses bonequinhos. Ai, meu Deus. Ai, tem aquele do Animais Fantásticos ali em cima também. Tem umas caveirinhas bonitinhas. Tem negócio de Natal. Não julgo, porque o meu quebra-nosos fica na estante o ano inteiro. Ai, nós temos aqui embaixo. Dark Side. Heart Stopper. Vermelho, Branco e Sangue Azul. Ai, eu adoro essa série das Irmãs Shakespeare. Eu não tenho livro. Eu li da minha mãe. Mas eu adoro. Leandone Shea. A Vida Invisível de Ed LaRue. Nem te conto. Ah, deve ser esse que você comentou. Que Emily Henry tá de um lado aqui, né? Ai, aqui embaixo nós temos vários maravilhosos, inclusive. Quebrando Gelo, Relais Americanos, os da Ali Hazelwood. Os da Abby Jimenez. Clube do Livro dos Homens também. Tá dando pra entrar no bingo eles, hein? Ai, os da Aline Santana. Você sabia que eu estou na dedicatória? Na dedicatória não. Eu sempre erro a palavra. Nos agradecimentos. Eu estou nos agradecimentos de alguns. Embaixo tem muitos da Charme. Porque a Charme tem um rolê que é o seguinte. A altura dos da Charme. Só a Charme tem. Vocês já repararam? Aí aqui em cima nós temos separados por editoras, basicamente. Então nós temos Intrínseca e Globo Out. Arrasou. Estou muito curiosa pra saber qual é a dos post-its, cara. Mia Sousa aqui do lado. Maravilhosa. Vamos esperar pra outra foto, né? Ah, que continua. A gente estava vendo ali do outro lado. É aqui. Ah, a gente estava vendo aqui mesmo. É tipo por aqui que a gente estava. A gente não viu esse canto aqui só. Nós temos mais coisas da Charme, né? Que foi o que eu falei. A altura dele é muito específica. Ah, achei os outros da Emily Henry aqui. Com aquele que está perdido lá. Seleção. Pode bingar aí, galera. Ai, eu amo esse. Do Mirando na Lua. Do... Esqueci como é que eles traduziram. O Written in the Stars. Adoro essa trilogia de paixão. Alexandra Belfler. Doce Lar. Quando eu li, achei tão pregui, maravilhoso. Ah, você também tem amor nas ideias. Ai, que maravilhoso. Tem imperfeitos também. Eu vou só subir assim, quando o cenário estivesse acontecendo. Vou fazer isso toda vez que estiver imperfeitos nos estantes. Agora é da Rebeca. Ah, Rebeca. Você também esqueceu de mandar foto. Ela avisou que tinha dividido por gênero. Que tem fotos do filho. E tem mangá e turma da Mônica. Mas você não mandou as fotos. É mega. A Paula mandou as fotos. Não tem comentários, mas tem fotos. Vamos ver. Ai, nós temos aqui Eleanor Ingray. Maravilhoso. Sophie Kinsella. Eu amo a escrita da Sophie Kinsella. Sophie Kinsella é maravilhosa. Temos Crepúsculo. Temos... Ai, minha cabriones. Eu acho que é a primeira vez que ela aparece. Temos Karina Risse aqui embaixo. Será que aparece melhor? Aparece. Temos War. Jogo é bom também. Interessante. Acho legal. Temos Babia Sete. Meg Cabot. Karina Risse. Nicholas Sparks. Nossa, bastante do Nicholas Sparks. Colin Hoover aqui em cima pode bingar. Paula Pimenta também dá pra dar uma bingar. Seleção. Agatha Christie. Agatha Christie também dá pra pôr no bingo, hein, galera? Por que esse elefante não tá caído? Gente, eu tô muito preocupada com os bichinhos caídos. Nós temos um Smurf. Eu me identifico com os Smurfs. Por que será, não é mesmo? Meu banheiro fica parecendo que eu matei um Smurf quando eu lavo o cabelo, inclusive. Mas eu tô muito preocupada com o elefantinho. Tá tudo bem com ele, Paula? Mas o estante é uma gracinha. Maria Eduarda. Foram dois e meio. Deixa eu entender por quê. Ah, parte um e parte dois. Pera. No meu caso, eu tenho mais de um modelo de estante no quarto. Chique. Tive que dividir em duas partes, porque algumas eu tirei de ângulos diferentes de foto, porque tinha uma parede que me impedia de fotografar na frente. A de madeira rústica foi minha primeira. Meu pai que fez! Que legal! Segue a foto deles em anexo. Desculpa se for em muitas, não tem problema não. Não queria facilitar. Adoro quem facilita. Ai, a qualidade de óleo. Funko. Pode bingar. Tem umas friendship bracelets aqui também. Light. Alguma coisa? Light out? Light. Não. Night court. Night court. Night court. Eu acho que é night court, porque tem um N aqui virado provavelmente. E esses daqui são de acotar, não são? Heart stopper. Gracinha. Ai, que gracinha esses funquinhos. Meu Deus do céu! Aqui é do lado também. Gente, eu tenho uns fucos temáticos. Ai, meu Deus. Tem o battle. E tudo. Gente, eu devia estar comentando mais focada, mas eu não tenho um segundo de foco. Peço perdão. A Gigi aqui, vermelho, branco e sangue azul em três edições. Quem sou eu para julgar? Do lado, romance real faz todo sentido. Você arrasou. Última parada. Maravilhoso. Bang girl. Ai, vem os da Rainbow Rowell. Ai, aqui do lado, só os da Alice Oseman. Maravilhoso. E vários funquinhos também. Algumas graphic novels aqui do lado. Ai, aqui em cima, a gente tem alguns romances de hoje, né? Da Arqueiro. A coleção linda e maravilhosa do Clube do Livro dos Homens. Dá pra bingar, hein? Ali Hazelwood também dá pra bingar. Ai, de olho nela é maravilhoso. A Emily, maravilhosa. Várias velas também. Tem uma vela de Santa Claus de Natal. Uma de Sweet Pumpkin com vibes de outono. Gostei. Tem outra vela aqui também, que é do Simon and Bass. Que se não me engano é o da Rainbow Rowell. Esse daqui é de mansa mal-assombrada. Ai, que legal. Tem umas aqui atrás também, mas acho que deve ter em outra foto. Warm Cookies. Ai, deve ser uma delícia essa vela. Por que eu vejo essa voz, cara? Não sei, mas a sua estante é amarela, que legal. Próximo. Ai, essa estante é com vidro, que legal. Ai, spoiler maravilhoso. Julia Defendons. Várias coisinhas legais, tipo, de ter na estante. Tipo, Big Ben. Falei, tipo, muitas vezes, peço perdão. Big Ben e Cabine Telefônica. Ai, eu tenho a Stashley Poston. Você já leu? Mas acho que não, porque tá no plástico. Eu ia perguntar o que você achou. Mais alguns Funkos. Amores de lato. Carrinho, copinho. Ah, agora eu entendi aquela estante que a gente tava vendo. Olha que legal. Gente, seu quarto é seu quarto? Parece ser muito legal, cara. Primeiro, porque tem parede colorida. Segundo, porque olha a cor dessa estante. Ai, aqui tem vários livros maravilhosos que eu amo. Tipo, Era Uma Vez no Século XXI. Maravilhoso. Os da Alexis D'Aria. Incrível. Esses daqui da Harlequin. Maravilhosos também. Esse Fat Chance, eu amei. Os da Brittany Cherry. Maravilhosa. Emily Henry. Nós temos aqui, uhul, uma vela de Anthony e Kate. E os livros de Bridgertons. Essa vela é de folha? Folha é de alguma coisa. Ai, você tem a Boo. Mais funquinhos aqui embaixo. Esses funquinhos são de quê? Não sei. Ah, é de... Pra todos os garotos que eu já amei? Acho que sim, né? Rainbow Rowell aqui embaixo. Mais velhinhas. Mulan! Ah, que gracinha. Príncipe Cruel e o Funko da Judy e tal. Ai, tem fungo até da... Qual que é o nome dela mesmo? Esqueci. Ladybug. Ai, foi essa que seu pai fez? Ai, eu acho que sim. Que incrível. Ai, esse quadro de Crepúsculo. Michael Zoskine! Ai, muitas velas dos Cullen. Tem uma prateleira inteira de Crepúsculo com amigurumi e Funko e tudo. Você entregou demais aqui. Vai, moto. Eu acredito em você. Arrasou! Harry Potter. Pode bingar, galera. Vários funquinhos de Harry Potter. De Flash, super-heróis. Uma vibe. DC. Só DC? Acho que aqui só DC. Não, tem Marvel também ali pro canto. Aqui pra esse canto também tem Marvel. Bem... Ah, aquela parte de baixo. Nós temos... Deixei a imagem terminando de carregar, porque eu acho que ela não terminou de carregar. Mais Crepúsculo aqui embaixo. Colega, eu vou te perguntar, tal qual eu perguntei pras outras pessoas. Por que que você separou um do Crepúsculo aqui e outro do Crepúsculo lá? Nem sei falar mais. Nós temos aqui Sarah J. Maes. Mais coisinhas de Heartstopper. Acho que aqui acabou. Vamos ver no outro e-mail. Ah, é a mesma estante amarela, só que de outros ângulos. Tem mais algumas aqui, tipo Tweet Cute, da Fernanda Nia. Mas essas a gente chegou a ver. Vida Invisível de Adela Rue. Ah, essa parte aqui de baixo. Imperfeitos. Mas tá embaixo. Tá escondido ali atrás da Ladybug. Ai, ai, não é mesmo. Juliana. Nossa, esse aqui, o e-mail é grande. Bora. Adorei a ideia das fotos, mas como não sei se era pra escrever algo, vou relatar rapidamente. Colega, altos relatos. Se não é pra falar nada, só pular pro final. Meu Deus, você falou, eu vou ler. Sou curiosa. A primeira prateleira intrínsecos. Ah, ela comentou. Beleza. Então ela tá só comentando todos os estantes. Entendi. Ai, na quarta prateleira dos meninos dela. Rafael tem 11 anos e Fernando tem 9. Eles decidiram colocar as coleções ali. Ai, que demais. E seu canal no YouTube também, eles adoram assistir meninas de cabelo azul. Rafael e Fernando. Um beijão pra vocês. Que demais. Ai, que tudo. Ai, adoro parede colorida. Que demais. Ai, gente, que incrível. Eu tô um pouco cansada. Mas eu fiquei emocionada de verdade agora. Porque eu parei pra pensar. Cara, vocês compartilharam muito comigo. Pensa. Essa é a vida de vocês. Esse é o cantinho de vocês. É tão pessoal, sabe? E vocês abriram pra mim sem nem questionar. Poxa, muito obrigada. De verdade. E olha que eu nem bebi, gente. Eu tô assim, natural. Mônica. Tem vários aqui incríveis de criança. Que legal, cara. Muito legal. Mas eu acho que eu tô vendo um de Minecraft. Não? Acho que é Minecraft. Ai, os intrínsecos. Arrasou. Intrínsecos, Emily Harry. Pode bingar. Da Colleen Hoover. Da Ali Hazelwood. Arrasou. Alguns da Agatha Christie. Match Perfeitos, você leu? Porque ele tá no meu estiliche. O que você achou? Galera, eu tô lá. O que eu falei? Tava demorando ou não tava? Adivinha o que tem aqui, galera? Imperfeitos. Eu já aceitei, entendeu? Ai, Jardim, Banana. Maravilhoso. Maravilhoso. Harry Potter aqui também. Pode bingar. Ah, ela explicou desses. Vou explicar pra vocês também. Destaque especial para as aventuras de Dinho. Um box de edição exclusiva de autoria do meu caçula. São os livros mais valiosos da estante. Ai, realmente. Que incrível. Que precioso, cara. Que precioso. Agora a gente vai pra da Ana Carolina. Ah, ela fez altas explicações. Gente, ela documentou todo o rolê. Acho que vai ter que ter uma parte 2. Porque a gente já tá com quase uma hora de vídeo bruto. E ainda faltam muitas estantes. Ou, o que vocês acham? Eu posso fazer uma parte aqui hoje nesse vídeo? E uma parte numa live? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Como eu comentei com você no Insta, só tem fotos antigas da estante. Lembrei. De uma cirurgia, estou fora de casa. Espero que esteja tudo bem. Boa recuperação pra você. Dei mandar uma foto recente, porque ela tá mais bonita agora. Mas, como você sugeriu, enviar a antiga. Com o bônus de uma foto de um enfeite novo que comprei. Sem problema. Livros virados. Aí ela falou, eu virava os que eu ainda não li. Aí tem a lista dos virados. Vou comentar por cima pra vocês. Alguns da Agatha Christie. Rainha Vermelha Saga. Negados. 16 luas. Alguns da Colin Hoover. Ah, e fotos atualizadas. Aqui tem de Heartstopper. Um gatinho. Oi gatinho. Qual é o seu nome? Ah, que bonitinho. É de Lorraine. Que é do... Qual que é o nome daquela série mesmo? De filmes de terror? Não lembro. Aqui embaixo, Garota do Lago. Até fiquei... Até enrolar a língua. Garota do Lago. Podemos bingar, galera. Trono de Vidro. Heartstopper. É assim que acaba. Aqui os da Colin Hoover. Alguns aqui do lado do Inclusive Sparks. Pedro Ruas. Os da Energy Green Gables. Arrasou, Xuxu. Mas tá maravilhosa esse estante. Você não deve se preocupar quanto é isso. Boa recuperação. Espero que esteja tudo bem aí. Eduardo. Minha estante resistente que já caiu uma vez. Só o nicho de baixo. Mas segue firme e forte. Arrasou. Espero que esteja tudo bem com o seu estante. Aqui em cima, a gente tem... Tempestade de verão. Alguns da Colin Hoover. A trilogia Podres de Rico. Que coisa, Isabela. Não com a plural. Paula Pimenta. Falei que ela podia entrar no bingo. Ela tem essa capacidade, Paula Pimenta. Aqui em cima, bingamos com a Taylor Jenkins Reid. Emily Harry. Foto atualizadíssima. Lançamento de Emily Harry aqui, colega. Manual de Assassinato. Ai, Flores Espinhos. Eu gostei bastante quando eu li esse. Clube do Livro dos Homens. Arrasou. Ai, eu adoro o pior padrinho da noiva. Arrasou, Xuxu. Ingrid. Tudo bem? Tudo bom? Vim nos seus stories que farão o vídeo. Estou fazendo. Quero muito participar. Muito obrigada. Fico muito feliz pelo carinho, Xuxu. Tem um azulejo deitado na estante. É uma arte de corte de espinhos e rosas. Observação 2. Uma foto é com a placa. Não toque nos livros. E a outra sem. É porque tem essa placa aqui no canto. Não tocar nos livros pode causar sérios problemas físicos. E aí tem a foto sem essa plaquinha. Porque a plaquinha, pelo jeito, tampa alguns livros aqui no canto. Aqui em cima nós temos o que eu acredito que seja mangá. Eu tenho zero conhecimento sobre isso. Temos o azulejo de Acotar. Fiquei curiosa para saber como ele é. Nós temos uma chama, que ainda está aqui no plástico. Usos de jogos vorazes no mundo da Luna. Adoro esse livro. Rafael Drakon, não é? Acho que é. Ai, é curiosinho. Que bonitinho. Duna. Rainha do Fogo. Nossa, esse do Brandon Sanderson. Olha o tamanho desse livro. Uau. Midnight Sun. Harry Potter, podemos bingar. Alguns da DC aqui embaixo. Mouse. Porta de Espinhos e Rosas. Arrasou, Chuchu. Mas eu fiquei curiosa para ver o azulejo, inclusive. Nicole. Ai, Nicole. Ah, achei que você não tinha mandado. Mas você mandou. Fiquei preocupada. Tem uma caixinha do Ollivanders. Então quer dizer que você tem a varinha. Copinho com coisas. Ai, esse é maravilhoso. Da Emily. Temos os da Ali Hazelwood. Pior padrinho da noiva. Maravilhoso. Beijo da Neve também. Temos o Rocket. Temos mais alguns funquinhos de super-heróis aqui. Táticos do Amor, Amo de Paixão. Ai, esse aqui de trás. É aquele que é inspirado em... No... Como chama? Dramione? É esse? Porque não dá para ver direito. E se você é alguma coisa, eu acho que é. Os da L. Kennedy. Emily Henry. Ai, temos incondições. Watson Doeis. Britney Cherry. Maravilhoso. Tentei arrastar e não deu. O Copo da The Eras. Arrasou. Também tem na minha. Mais alguns da Britney. Opa, tem da Britney aqui. Tem da Britney aqui. É só uma sugestão. Vamos juntar. Tem box. Ai, essa coroa vinha ali no box do Príncipe Cruel, não é? Percy Jackson. Assistente do vilão. A Kotar. A Kotar também dá para bingar, né? Alguns funquinhos que não são funquinhos. Como chamam? Action figures. De Harry Potter. Dos piquetuchos. Lore Olympus. Maravilhoso. Trazeres violentos. Eu entrevistei a autora, vocês lembram? Tá salvo lá no meu Instagram. No Instagram da editora. Tá o Wars. Tem outro do Super-Homem, não tem? Tem. Acho que você gosta do Super-Homem. Jogos Lurazes. Arrasou. Essa estante parece com a minha, o modelo, né? Eu vou fazer o seguinte. Ainda tem... Quantos? 25. Vamos mais um pouquinho, vamos mais umas 5. E aí depois a gente ou faz live ou faz outro vídeo. Que tá gigante esse trem. Giovanna. Ai, que legal. Tem todo o contexto. A gente tem algumas flâmulas. Adoro essa palavra. Das casas de Hogwarts. Aí a gente tem alguns posters. Aí a gente tem Harry Potter, bingamos. Aí a gente tem Eleanor e Grey, um dos meus favoritos da vida. Clube do Livro dos Homens pra bingar também. Ai, que do lado. Você tem aquele carinho. Sweet Cute, de Look Up com Amor. Arrasou. Lugar Feliz. Aí tem jogo. Consegue dizer 5? Ai, diga 5. Eu tenho esse jogo em inglês no celular. Um adesivo de Harry Styles. Percy Jackson. E seu esquema de pirâmide. Jogos Vorazes. Cool for the Summer. Amor Gelato também dava pra bingar, né, galera? Ai, que legal. Essa aqui é da Gabi. E pós-bienal da Bahia, no limite e na bagunça. Copinha de Starbucks também é um clássico distante, né, galera? Será que eu consigo abrir numa nova guia? Porque eu acho que aqui vai ficar muito apertado. É, consigo. Porque aqui tava muito apertado. Não ia tá rolando. Ah, bem melhor. Você tem o chip. Não tô bem, não tô. Você também tem a coleção chique de Bridgerton. Vamos tentar dar zoom aqui e ver. É aqui que a gente tava vendo. Alice e Harry Potter. Duas edições de Harry Potter aqui. Só que tá faltando livro? Tá faltando um. Pode dar. Pedro Filosofo, eu sou curiosa. Câmara Secreta, Prisoner de Azkaban, Cálice de Fogo, Ordem da Fênix. Ah, tá faltando o Denigamento do Príncipe. Aqui embaixo, Percy Jackson e sua Laia. Os ceifadores dizem que é muito bom. O que você achou dele? Esses dias tem uma bibliotecária. Tem, na verdade, tem várias bibliotecárias que eu acompanho no TikTok que reformam uns livrinhos, assim, sabe? E ela tava fazendo desse e eu fiquei curiosa. Sarah J. Maes, tudo juntinho. O seu Kindle. Tá aqui a capinha, eu acho que igual a minha. Seu Crachada, Bienal. Aí começou fofoqueira. Jogos do Horácio não estava ali em cima ou eu vi errado? Porque um dos Jogos do Horácio está aqui. Não, não sei. Nicholas Sparks, Bridgerton, John Green, Garota do Lago, Bingamos. Alguns livros de Administrativo e Constitucional. Belo Desastre. Ah, do Demi Novato, eu lembro desse. Ah, da Marilyn Kiss. Vira Tempo. Copinho com marcador. É, Colleen Hoover, Paula Pimenta. Arrasou, Chuchu. Esse é da Beatriz. Tá sem foto? Ah, não. Foto que eu tô carregando. Foto carregou. Ah, e também tem coroa na estante. Arrasou. Não tem como pôr um pouco menor que isso? Não tem como meio termo? Tem... Quem é Aaron Warner? Ah, é de Shatter Me, de Chilhaça-me. Inclusive, está perto dos livros de Chilhaça-me, não é? É, é... Garante de Você, os do Manual de Assassinato, Tweet Cute. Boa perto de Seleção. Seleção, Paula Pimenta. Ai, os Funkos da América, do Maxon, que demais. Fiz com sangue aqui do lado. É um bolo, é um chapéu? Não sei. Outra coroa. Outra coroa. Você tem mulher coroa. Babado. Jogo gerança com a capa bonita. Sou recalcada, pois tenho a capa antiga. O esquema de pirâmide. É uma pergunta de coração. Por que que nós temos os heróis do Olimp? Outros livros e depois Percy Jackson. Não que eu te pedi nada. Troca, por favor. Mas só se você quiser. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Eu não tô aqui julgando. Mas eu tô. Arrasou, Chuchu. Esse é da Júlia. Tem dois. Para o vídeo das estantes. Mas aqui tem foto. E aqui é vídeo? Ah, não. Ela mandou igual. É igual, não é? Júlia. Júlia. É igual. Ai, que gracinha. Tem florzinha e luz. Que gracinha. Ai, eu adorei Garota do Lago. Bingo. Manual de Assassinato também dá pra bingar, né, galera? Tweet Cute. Colleen Hoover. Amor e Gelato. E com os Sparks. Carina Risse. Maravilhosa. Ai, eu adorei a plantinha, cara. Eu amei a plantinha. Gil, você arrasou. Galera, é isso. Porque eu tô cansada. Eu não tô cansada de julgar as estantes. Muito longe disso. Eu tô só cansada de cansaço mesmo. Essa semana foi bem doida pra mim. E... Nossa, mas ainda tem várias aqui. Eu tô bem animada. Várias de pessoas assim... Eu sei que já conversaram comigo e tal. Mas a gente analisou muitas. A gente analisou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 nove... Ah, foi bastante, vai. Tem quase uma hora de vídeo. Capaz que com a edição fique nos 40 minutos, né? E aí vocês comentam aqui embaixo se vocês querem a parte dois ou se vocês querem a live com essas outras. Comenta aí. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever caso você não seja inscrito. A gente se vê no próximo. Virei o cebolinho. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E muito obrigada a todo mundo que enviou. Se o seu ainda não apareceu nesse vídeo, juro. A gente vai fazer aparecer. Eu verdadeiramente não imaginei que eu fosse receber tantas assim. Pô, mais de 40 antes. Nunca que eu imaginei.